Sempre trazendo a transparência da informação para toda a sociedade piauiense, a Secretaria de Estado da Saúde, através do LACEM, acaba de receber a informação da CGLAB, quanto a validação das informações do sequenciamento genético agora também realizado no nosso LACEM. Então, a partir de agora, nós estamos também no estado do Piauí, com o nosso laboratório central, fazendo o sequenciamento genético. E neste momento, nós tivemos um N muito pequeno, realmente. O número de casos foram oito a serem analisados. Fez parte de um treinamento em que a CGLAB está descentralizando o sequenciamento genético para todos os LACEMs. E deste número de oito amostras, nós identificamos cinco ômicrons. Então, o estado do Piauí, oficialmente, traz a toda a população a informação da presença da variante ômicron. Dessas oito amostras, tivemos cinco com a variante ômicron e as outras três da variante delta. Toda a transmissão está se mostrando de forma rápida, muito característica do que está acontecendo em todo o mundo e em todo o Brasil. O que nós queremos trazer para a população é, existe a variante A, B, A, C, A, D, A, F, mas o que nós temos que fazer é manter todas as medidas que até agora estamos fazendo. Medidas estas, que são protetivas para que a gente possa garantir a prevenção contra a doença. Lavagem das mãos, utilização das máscaras e, claro, imprescindível, fazer a nossa vacinação. O que está mostrando no Piauí também, em todo o mundo, é que a variante está acontecendo, mas os casos ainda estão e estão acontecendo de forma leve. E os números de óbitos, queríamos não ter nenhum, mas estão acontecendo em menor número. Nós queremos dizer que a vacinação, sim, é o motivo para que nós estarmos reduzindo todos esses números. Então, continuem, o que a população está fazendo, atendendo a nossa chamada, continuem. Procurem os postos de saúde, coloquem o seu esquema vacinal em dias, para que a gente possa sair desse momento de pandemia e que a gente possa entrar finalmente no controle desta doença.